Com a luta de Bell vs Tesla começando, visualizamos uma batalha que envolverá um duelo entre luz e a escuridão. E no meio dessa escuridão de Beelzebú, podemos visualizar sua habilidade. Será que os poderes do representante dos deuses estão ligados ao apodrecimento e envelhecimento das coisas? E aí, Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Shumatsu no Valkyrie. Sim, pessoal, vamos aqui discutir os poderes de Beelzebú e como está se assemelhando bastante aos poderes de Shigaraki em Boku no Hero. E se você está curioso com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, Ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E olha só, compartilha, compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem muita coisa legal para a gente falar de Shumatsu por aqui ainda. Vamos lá, a gente consegue ver ali no final do capítulo 68 de Shumatsu no Valkyrie que o próprio Beelzebú tem o poder de envelhecer as coisas. A gente consegue ver em um confronto bem interessante entre o Tesla e o próprio Beelzebú. O Tesla vai cercando o personagem para reconhecer os seus poderes, as suas habilidades, coisa do tipo. E aí a gente consegue observar ali que o Tesla meio que dá uma recuada para trás, porque senão ele seria acertado pela habilidade do Beelzebú. E de repente um pilar que estava na arena, ele automaticamente se desintegra. Ele desaparece, ele some. Então a gente já consegue ver que tem uma certa assimilação, tem uma certa similaridade ali com os poderes do Shigaraki em Boku no Hiro. Uma habilidade bem parecida com o personagem ali com o de Boku no Hiro. Se você não conhece o Shigaraki de Boku no Hiro, o Shigaraki tem um poder ali na qual ele consegue desintegrar as coisas. No começo ele só consegue desintegrar ali o que ele toca com seus cinco dedos, ele tem essa restrição. E depois ele consegue desintegrar o que ele quiser em um raio em quilômetros. Ele consegue até mesmo botar um quarteirão ou até mesmo quase metade de uma cidade para o chão em instantes através da sua desintegração. E como nós sabemos, tanto ali a desintegração na fato ali de ser o apodrecimento, né? Porque o decaimento ele seria algo ali também como apodrecer ou envelhecer, acaba sendo conectado diretamente aos poderes de Beelzebú. Como ele é o deus das moscas, né? Ele também é levado nessa situação de que como ele apodrece as coisas, os mosquitos estão sempre em volta daquilo que apodrece, daquilo que realmente está podre. Então ele pode ter a capacidade de apodrecer tudo o que ele toca ou melhor dizendo, tudo o que o seu cajado é direcionado a tocar. E como eu falei, parece que a habilidade do Beelzebú parece vir do seu cajado, né? Ele não é do tipo ali, pelo menos até então, de ser alguém que é um lutador, pelo menos é o que aparenta. Mas ele vai ser alguém que vai conseguir contornar toda a situação em relação ao próprio Tesla. E essa forma realmente como o personagem vai conseguir conduzir ali os seus poderes através do seu cajado, né? Lembrando que a eletricidade, ela viaja na velocidade da luz, então vai ser interessante qual poder vai viajar mais rápido. Se é a desintegração, se é o apodrecimento ou se é até mesmo ali o envelhecimento do próprio Beelzebú ou a eletricidade do próprio Tesla. Nesse conceito realmente de como a velocidade das duas coisas podem colidir nas habilidades deles. E aí, como o Tesla disse, isso pode estar ligado não à magia, mas sim à tecnologia, né? Porque como nós observamos no passado ali do Beelzebú, em nenhum momento ele utiliza esses poderes. Em nenhum momento ele acaba utilizando essas habilidades. Tanto ali em seu flashback com o Lucifer e os demais ali anjos nesse contexto na qual ele acabou matando, quanto também ali com o Lilith, ele nunca usou essas habilidades. Ele nunca usou esses poderes. E é provável que o personagem tenha desenvolvido esses poderes durante esse tempo. E como nós sabemos também, o próprio Beelzebú, ele é um cientista das áreas da tecnologia relacionado também à biologia. Como ele até mesmo recuperou o Adamás, transformando ele em um ciborgue, uma espécie ali de ciborgue. Então, o próprio Beelzebú, ele pode ter as habilidades complexas para trabalhar também com a ciência. E misturar tanto ali a ciência com a magia, a biologia e a tecnologia também ligado ao mundo humano. O que pode ser um diferencial na batalha entre eles, né? E assim, essa desintegração, esse apodrecimento pode ser um fator na qual ele usou a tecnologia e ele utilizou ali a ciência para abranger ainda mais os seus poderes. Então, alguma coisa que está no cajado tem levado a essa desintegração, né? Como a gente já viu no processo. Porque toda vez que o Beel, ele desintegra algo, ele modifica algo, ele acaba com algo, ele está com o cajado em suas mãos. Ele está realmente nesse processo com o cajado na sua mão. O que tem levado ele realmente a essa habilidade. E agora que a pergunta que fica é, será que realmente esses preceitos vão se confirmar? Será que realmente essa habilidade do personagem vai se confirmar nos próximos capítulos? Porque essa habilidade realmente do Beelzebu, ela é extremamente interessante se ela for bem replicada, né? Como a gente consegue ver, essa habilidade ali em Boku no Hiro do Shigaraki, ela é até mesmo desesperadora. Porque qualquer coisa num raio ali de quilômetros pode ser desintegrado por esse poder. Pode ser desintegrado ali por essa habilidade. E não é à toa que sempre alguém tem que estar ali pra poder aplacar os poderes em relação ao próprio Shigaraki. E agora, com o Beelzebu, com esse poder, com essas informações, com esse conceito, a gente pode até mesmo discutir até quanto ou quão longe o personagem pode ir com essas habilidades. O que que isso pode afetar o Tesla, né? Quais são realmente esses aspectos que o personagem vai ter ali pra lidar essas dificuldades? E até mesmo a forma como ele vai lidar com essa luta. O Tesla, ele é um ser realmente ali diferenciado. E até mesmo se assemelhando um pouquinho ali ao Lucifer. E a forma como ele chegou até essa iluminação. Um fato, realmente tentar alcançar as trevas que estão dentro do coração do próprio Beelzebu. Então, nós teremos realmente uma explicação para isso. Ou se nós teremos outro conceito dessa definição, dessas habilidades. E até mesmo dessa afinidade que os dois personagens têm. Essa vai ser a grande questão para o próximo capítulo. Pra gente definir um pouco mais sobre as habilidades do Beelzebu. Pra gente discutir mais sobre as habilidades do Beelzebu. E se está ligado completamente ao apodrecimento. Ou se é algo ali diferente. Será que é um poder similar ao Shigaraki? Ou é algo que vai ser explicado de um conceito e de uma forma extremamente diferente? Um pouco mais sobre as habilidades do Beelzebu. 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 Obrigado.